Aê, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais uma, caralho, filha da puta Pros amigo da boca quer jogar, minha pistola quer portar Esse é o fetiche dela, gosta de se aventurar E assim começou, assim começou, então pega a visão, aí Com uma cintura ignorante, ela quer sentar pra traficante Com a boca, ela lame a glock na chota, toma de morte Com uma cintura ignorante, ela quer sentar pra traficante Com a boca, ela lame a glock na chota, toma de morte Com uma cintura volumada, muito quadrada Tá doida pra ouvir minha rajada, da minha glockada Da minha glockada, da minha Essa é a Maria Fuzil que se anda fumando da puta Essa é a Maria Fuzil Essa é a Maria Fuzil que se anda fumando da puta Essa é a Maria Fuzil que se anda fumando da puta Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais uma, caralho, filha da puta Os amigos da boca querem jogar, minha pistola quer portar Esse é o fetiche dela, gosta de se aventurar E assim começou, assim começou, então pega a visão Com uma cintura ignorante, ela quer sentar pra traficante Com uma cintura volumada, muito quadrada Tá doida pra ouvir minha rajada, da minha glocada Da minha glocada, da minha Essa é a Maria Fuzil que se anda fumando Essa é a Maria Fuzil Essa é a Maria Fuzil que se anda fumando Essa é a Maria Fuzil que se anda fumando Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais uma, hein Tá lá na fila da fuzil 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 Legenda por Sônia Ruberti